e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal quero agradecer primeiramente a deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo pra vocês tô aqui nas comportas da barragem de atalho pra você que é novo no canal que tá chegando aí agora aqui as comportas da barragem de atalho e aqui as águas da barragem de atalho pra você que tá chegando aí agora você é novo no canal quero agradecer aí a cada um de vocês inscritos no nosso canal convido a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal é levando aventuras e pescarias agradeço também a todos vocês contribuinte e contribui com a despesa do nosso canal né deus abençoe fortemente a cada um de vocês e todos os familiares de vocês inscritos do canal aqui pessoal que as comportas que tá liberando as águas para a barragem de porcos como vocês podem ver aqui ó o tanto que já baixou as águas tá baixando a cada dia continua liberando água para a barragem de porcos aí na parede dá pra vocês ver a marca da água até o nível que a água já subiu esse batente do lado aí dá pra vocês ver a marca das águas hoje domingão dia 13 de junho do ano de 2021 agora são as 11 horas e 30 minutos como vocês podem conferir aí nas imagens tô iniciando esse vídeo por aqui e vou finalizar ele lá nas escalas como já é de costume né a gente mostrar vídeo pra vocês e as águas aqui continua baixando liberando água para barragem de porcos né e a barragem de porcos continua aumentando o volume das águas quero deixar um recadinho para vocês também que amanhã cedo vou postar um vídeo lá da barragem de jati eu gravei hoje tô vindo de lá gravei um vídeo lá nas escala da barragem de jati e de outros locais para postar para vocês durante a semana porque na semana como eu venho falando para vocês tô trabalhando na cidade de milagres passou a semana lá aí final de semana do sábado para domingo eu gravo os vídeos e fico mostrando para vocês durante a semana hoje agora acabei de chegar da barragem de jati tô aqui na barragem de atalho iniciando esse vídeo vídeo para mostrar para vocês essas informações e atualização aqui da barragem de atalho e mais uma vez se você tá chegando aí agora tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez se não é inscrito no canal que se inscreva no nosso canal erivando aventuras e pescarias quero deixar aí um forte abraço também para o pessoal de jato a todos os amigos da cidade de jati a meu amigo Júnior Zezinho Roberto Baião Rosa Reinaldo enfim a todos os moradores lá da cidade de jati jaius quero deixar um forte abraço também para toda galera aqui da cidade de brejo santo jati pena forte porteiras abaiaras abaiaras quero deixar aí um alô quero mandar um alô também o pessoal de minas gerais brasília meu amigo marcelo soares lá de brasília jose martins do rio de janeiro cláudio torte bio ramos pedro alberto a todos os amigos e uma galera aqui da cidade de mauriti jorge pelo alto sertão vão pescador da cidade do barro a meu amigo jesus aqui da cidade de brejo santo já a seu zé girome o pai dele e a todos vocês inscritos do canal tô iniciando esse vídeo por aqui eu vou finalizar ele lá nas escalas para a gente ver como é que tá lá o nível das réguas valeu pessoal acompanha aí vamos lá e aí pessoal como prometido para vocês cheguei aqui nas escalas aqui nós temos a estaca 4 né olha pessoal tanto que já baixou baixou bastante vamos descer lá né vamos ver como é que tá lá e assim eu quero deixar um forte abraço ao o amigão aí né vão alfredo do canal raio x do sertão e aí nós vamos conferir o nível das águas ali para ver como é que tá lá as águas chegou esse ano chegou aqui no pé dessa régua aqui a régua 7 do nível 424 e 92 centímetros da estaca 8 baixou bastante já né pessoal e tá baixando a cada dia que tá liberando água para barragem de porcos né a 10 a 11 a 12 e a 13 já tá descoberta pessoal aqui é o acesso né é bem interessante essas escalas aqui se eu não tiver enganado vai nesse sentido aqui a 13 fica do lado ali ó como vocês já estão vendo aí e na sequência fica aqui vira ali 14 15 vira ali para a esquerda e aqui se encontra as canoas e vamos ver ali em quantos centímetros tá na estaca 13 mais uma vez quero deixar aí um forte abraço e aí para todos vocês inscritos do canal que assiste e curta nosso trabalho deixa o like pessoal quem tiver assistindo esse vídeo aí deixa o like se inscreva se não for inscrito a gente agradece demais e a pouco a pouco as águas estão baixando ali a estaca 13 já tá descoberta vou dar um zoom aqui na imagem para vocês ver ali ó tá ali com 88 centímetros da estaca 13 porque o vento tá agitado e como a água fica balançando fica chegando nos 90 mas tá com 88 centímetros aí o lindo mar d'água aqui da barragem de atalho na vegetação aí olha a casaca de couro dando o ar da graça aí nosso vídeo aí dá para vocês ver aí a marca né na margem da água onde até o nível que a água foi as águas chegaram lá onde tá a moto as águas chegaram até lá mas como teve essa paralisação né teve essa paralisação para recuperação do canal mostrar aqui para vocês olha a sequência das réguas subindo aí novamente domingo quando eu andei aqui se eu não tiver enganado tava com 40 centímetros na estaca 12 nessa estaca 12 aqui e a 13 já tá descoberta vocês que estão acompanhando esse vídeo aí quando for a próxima semana vocês decorem aí tá com 88 centímetros vocês botem na memória aí no próximo final de semana que eu vim aqui gravar novos vídeos para vocês a gente ver o volume que baixou durante a semana durante a semana valeu aqui era o barraco onde era o local do barraco de dona rosa mas se eu valmi quero deixar um forte abraço para eles para a Geovane aqui se encontra várias canoas submersas e para esse vídeo não ficar muito longo vou terminando ele por aqui vocês fiquem todos com Deus um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser lembrando a hora agora são as 11 horas e 46 minutos dia 13 de junho do ano de 2021 que Deus abençoe a todos nós e lembrando a vocês que amanhã cedo tem atualizações da barragem de Jati aqui valeu e aí e aí E aí